Olá, bom dia! Nós estamos começando hoje, né, décima Rural Show, uma das maiores feiras de negócios da região norte brasileira, com aquela expectativa de superar, ano passado, que foi de 2,6 bilhões, então é muita coisa, a quantidade de dispositores aumentou consideravelmente, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas assim, para começar o nosso bom dia a você de todo o estado de Rondônia, são mais de uma rede de mais de 18 sites, tá complicado aqui, são mais de 18 sites trazendo todos os detalhes, né, Renato? Renato, bom dia! E para todo o estado de Rondônia, um abraço para quem vai estar com a gente a partir de agora, para a gente trazer esses detalhes todos dessa décima Rural Show. Assistindo também por esta rede de sites, né, sites independentes, são 18 sites em várias cidades do estado de Rondônia, e a gente está aqui para fazer essa cobertura da décima edição da Rondônia Rural Show, um dos maiores eventos da região norte dessa área do agronegócio, de mostrar a tecnologia, a inovação, né, para poder alavancar ainda mais o agronegócio. A gente sabe que o agronegócio, ele é a locomotiva desse país. Durante esse período da pandemia, o Brasil esteve bem, esteve bem porque nós temos um agronegócio forte, pujante, né, pujante. E tem só a crescer com esse tipo de festa, de feira, né, que mostra as inovações e que dá oportunidade também para o pequeno agricultor estar presente, né, acompanhando. Inclusive, há pouco, Toninho, eu estive visitando alguns standards, estive lá no stand da Emater, conversando com pequenos agricultores. É contagiante e impressionante a animação desses agricultores. Eles pensam em inovar, né, melhorar a renda, mudar de agricultura, se caso for necessário, mas é contagiante, né, e a gente espera que seja realmente contagiante esses seis dias de festa, esses seis dias de Rondônia Rural Show. É isso aí, são 300, 600 expositores, 300 mil pessoas é o que espera a organização para esse evento em 2023, né. Ano passado foram quase, foram 280, 260 mil pessoas. Então, esse ano, essa expectativa começa hoje e certamente a gente vai ter, durante todos esses dias, a semana inteira, mostrando esses detalhes para todo o pessoal em casa, no estado inteiro de Rondônia. Um detalhe também interessante, esse ano mudou as entradas aqui, né, a estrutura, né, mudou, exatamente. Está melhor a estrutura, melhorando cada ano que passa, né. Exatamente, nós teremos vários convidados, nós já vamos conseguir mostrar daqui a pouquinho alguns dos nossos, é, pessoas que fazem, que são atores, né, desse evento, dessa festa, que na verdade, a gente fala festa, né, mas é uma festa do agro, né, uma festa da tecnologia, né. Então, realmente é uma coisa bacana mesmo, cresceu. Daqui a pouco, inclusive, nessa abertura, a gente vai conversar com o Salatiel Rodrigues, que é o presidente da... OCB. Da OCB, né, que é das cooperativas, né, do estado de Rondônia. A gente vai falar sobre isso porque faz parte desse projeto todo, desse processo todo, que começou há 10 anos, né, e ele é um dos que estava no início aqui, né, são 10 anos, só ficou 2 anos por causa da pandemia, né, e aí a coisa realmente tomou uma proporção muito grande e hoje, inclusive esse ano, são, se eu não estou enganado, porque a gente vai conferir, são 8 embaixadas que vieram, estão aqui representando o país da América Latina, né, então é uma coisa bem legal, muito legal mesmo, para quem veio, para quem vai vir aqui para Gil Paraná, só lembrando, né, para quem vem de Rolim de Moura, a 183 lá, a nossa RO, está beleza, a 364 de Gil Paraná, de Pimenta Buena para cá também está bom, né, está boa a estrada. Não, está boa. Agora, de Pimenta para Vilena, está mais complicado. Está um pouquinho complicado, né, então assim, a gente vai falar muito disso, vamos falar de Rondônia, vamos falar dos expositores, vamos falar dessas pessoas que fazem acontecer, que vão fazer acontecer a décima Rural Show. Mais alguma coisa, Renato? Já, já vai começar a abertura oficial, né? Exatamente, a princípio está marcado para 9h30, né, a abertura oficial, entre 9h30 e 10h da manhã. Você falou sobre as embaixadas, isso aí só mostra o que eu falei agora há pouco, sobre o agronegócio pujante, a locomotiva do país, né, e também a feira, né, a Rondônia Rural Show, vindo outros países para cá, mostra a grandeza, o tamanho que é essa feira. Alguns rondonenses, parece que ainda não tenho certeza, né, mas tenho certeza disso, que essa feira aqui, ela veio para ficar e não à toa é a maior da região do norte do país. E tem tudo para ser também uma das maiores do país. É isso aí, estava falando do show, só lembrando aqui o seguinte, vai ter, vai ter, terão quatro shows, não vão acontecer aqui, mas fazem parte da programação, né? Antônio e Gabriel, Guilherme e Santiago, Léo e Rafael, Bruno Reis e Marcos Viola, o show vão acontecer lá no Hermílio Vintorelli, que é o parque de exposições aqui de Paraná, mas que fazem parte dessa programação da décima Rural Show. Bem, você vai lá para a abertura agora, né? Vou lá para a abertura agora. Então é o seguinte, a gente vai voltar já já, você dá só uns minutinhos aí, a gente volta já já para conversar com o Salatiel Rodrigues, da OCB, falando de cooperativa, falando de muito mais negócios nessa décima Rural Show. Agroluz Comercial, chega para ser o seu parceiro de confiança no agro. Com sede em Campo Novo do Paracis, Agroluz conta com uma equipe focada em relacionamentos que sejam cultivados com transparência, agilidade e qualidade. Com o objetivo de estar à disposição em todos os momentos em que forem necessários para o cliente, o nosso time tem a missão de trazer inovações e soluções que beneficiem o cultivo do solo para o produtor na região do Paracis. A Agroluz Comercial tem orgulho em representar a marca alemã de implementos agrícolas Roche, com foco no preparo do solo para o plantio e cuidados durante o cultivo. A Roche é um fabricante líder global de tecnologia agrícola inovadora e soluções modernas para o cultivo do solo, a semeadura e a proteção de plantas. E a Agroluz Comercial está com a equipe preparada para atender o produtor com a Roche para levar a excelência das suas soluções ao campo. E é assim, com o objetivo de oferecer sempre o melhor para o produtor no plantio e cultivo do solo, com acompanhamento sempre próximo, que a Agroluz Comercial chega ao mercado. Estaremos juntos, sempre ao lado de quem é do campo, valorizando a nossa relação a cada detalhe. Com inovação constante e confiança gerada por resultados. Pois é assim que somos. A Agroluz Comercial. Paixão por cultivar relacionamentos. Bem, estamos de volta, nove horas e dez minutos, primeiro dia da décima Rural Show Internacional. Salatiel Rodrigues, um prazer tê-lo aqui conosco. Lembre-se que nós estamos em 18 sites, praticamente no estado inteiro de Rondônia, que você fala agora. Claro, você... a gente falava um pouquinho antes aqui, você estava lá no começo, né? Quando tinha essa ideia de se fazer Rural Show, com as cooperativas, com o agro crescendo, com tecnologias. E de repente, dez anos, já se passaram dez anos, rapaz. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão ligadinhos aí neste podcast. Rural Cast Show. Rural Cast Show. É a décima Rondônia Rural Show. E para nós, do sistema OCB, Tony, que é as cooperativas do estado de Rondônia, ficamos muito felizes de iniciar esse projeto e hoje está na décima edição. Isso nasceu de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rondônia, que fica dentro da SEAGRE, que desenvolve o estado. E lá surgiu uma indagação, onde buscar um modelo de fazer uma feira para expor nossos produtos, para que os rondonienses, o Brasil, o mundo conhecessem as potencialidades do estado de Rondônia. Prontamente, nós indicamos Cascavel Paraná, que é a Show Rural Copavel. Que inclusive... Se viu o modelo. O modelo, inclusive, para não passar batido aqui, porque é muito precioso o tempo aqui, e os internautas são muitos, queremos convidá-los para vir conhecer a Rondônia Rural Show. E na quarta-feira, a grande palestra, cenários do agronegócio e cooperativismo do futuro. Sabe com quem, Tony? Sim. Com o presidente da Show Rural Copavel do estado do Paraná, Dilvo Groli. Quarta-feira, às 14 horas, aqui no salão principal. Qual é o tema? Você falou o tema? É, cenários do agronegócio e cooperativismo do futuro. Você sabe, Tony, que o que segura a onda desse país e do estado de Rondônia é a agricultura, é o setor produtivo. Nós temos mais de 100 mil pequenas propriedades da agricultura familiar. Pequenas propriedades que produzem. E aqui na Rondônia Rural Show estão sendo, tudo isso sendo mostrado. As nossas cooperativas da agricultura familiar, nossas cooperativas de produção, estão todas aqui. As nossas cooperativas de crédito com linhas de financiamento. São quantas? Quantas cooperativas hoje? Hoje tem mais de 20 cooperativas, aqui incluindo as cooperativas de crédito. E nós estamos com o estande da OCB Rondônia, para as pessoas conhecerem como constituem a cooperativa, como se constrói o documento da cooperativa. Inclusive, nós vamos ter uma cooperativa constituindo dentro do estande, aqui dentro da Rondônia Rural Show, cooperativa de cacau, que é a Cooper Car, cooperativa dos produtores de cacau do estado de Rondônia. Então, Antônio, esse modelo de agronegócio, setor produtivo, está muito forte e nós estamos tendo essa oportunidade. O tema da palestra que você falou agora, que se situou agora há pouquinho, que vai vir com o presidente lá de Cascavel, Fala de cenários. Na sua visão, como cooperativa, o cenário é favorável hoje para a Rondônia, super favorável. A gente vê isso nos números que se espera para a Rural Show. Cenário super positivo. Com certeza. Eu não digo só para as cooperativas, Tônio, eu digo para o setor produtivo. Porque é uma vitrine tecnológica a céu aberto. Conhecimentos, inovação. E nós fomos buscar isso na Rondônia, na Show Rural Copavel. E na Rondônia Rural Show, implementar. Eu quero aqui, Tônio, parabenizar o governo do estado, parabenizar a coordenação, juntamente com o secretário de estado de agricultura, Luiz Paulo, e o secretário adjunto, Janderson Dallazen, e os expositores, porque acreditam. Mas a peça fundamental aqui nessa feira é os visitantes. Porque às vezes, igual o Renato colocou aqui, às vezes o rondoniense não conhece as nossas potencialidades. Então, através aqui deste site, que está aí, 18 sites espalhados pelo estado de Rondônia, que o Brasil e o mundo têm oportunidade de estar acompanhando, que você venha conhecer pessoalmente. Claro, pelo vídeo, pelas filmagens, mas você vindo, ver a alegria das pessoas que estão aqui produzindo. O estado de Rondônia se destaca, Tônio. É o terceiro maior estado em fase de crescimento, renda per capita, e também, pelo número de população que tem, não chega a 2 milhões de habitantes, e desenvolve e exporta tanto. Exporta conhecimento, exporta produtos, e Rondônia está na trilha do desenvolvimento. Infelizmente, nós temos que falar isso aqui, eu vi o Renato colocando muito bem, se não investir em logística, que é infraestrutura, o estado perde muito. Porque nós temos que integralizar o estado de Rondônia a outro estado, integrar, integralizar as suas produtividades. Integrar, você vê, os voos. Aqui em Giparaná, não se encontra mais voos para os nossos visitantes e os investidores. Vilhena está suspendendo os voos. Porto Velho diminuiu muito os voos. E sem contar com a BR-364, que infelizmente, não digo só pela produtividade, pela logística, eu digo pelas vidas que estão ceifando essa BR-364 também. Você falou, eu ia citar a BR-364, porque a gente notou, tem uma observação do governo do estado que busca um projeto para... Duplicação. Duplicação. É uma situação antiga, não sei se isso realmente vai conseguir sair do papel, mas seria, até pelo crescimento do estado, essa mudança do modal, de fazer com que realmente a coisa consiga atingir e atender, de uma forma geral, o estado de ponta a ponta, de sul a norte, né? Olha para você ver, nós vivemos uma logística muito favorável. Se você colocar aqui, digamos, Porto Velho, Porto Velho você sai para os países andinos. Nós precisamos a 319. Você falou da duplicação da 364. A 319 é que liga Porto Velho a Manaus. Você sai para o Acre, graças a Deus foi concluída a ponte lá, da Vista Alegre, lá da ponte do Abunã, agora liga o Acre aos países andinos ali, Peru, Bolívia e outros ali. E a 364, Tony, precisa de urgentemente essa duplicação. A duplicação é pela vida. Existem projetos já aprovados, existem já pessoas que querem privatizar o estado, que é privatizar. Então, isso é importante para escoar a nossa produção. E eu digo que a BR-364 é uma espinha dorsal, onde todas as rodovias estaduais descarregam nela e ela exporta para outros estados brasileiros. E aí, daqui para Porto Velho. Então, o estado de Rondônia é um estado extremamente agrícola e agropecuário e tenho certeza, entendeu, que o pessoal também irá olhar aos nossos representantes a questão aquaviária, a questão de logística, de trens também. Tem que, às vezes, haver isso. Você falou, o transporte modal não é só a BR, é todo sentido aéreo, e aí vai. Tudo que garanta a exportação, né? O escoamento, né, Tony? O escoamento da produção. Ô, Salatiel, você tem um compromisso daqui a pouquinho, vai começar já já a abertura. Mas, assim, você já andou bastante hoje por aí, né? Aumentou a estrutura, a estrutura, né, de mais estandes, né, mais ruas, asfaltado. O que você viu aí de diferente do ano passado para cá? Tony, muita diferença. Nós já estamos com a nossa equipe aqui desde a semana passada. Chegamos, antes de ontem, e ontem aqui, acompanhando. Há uma diferença visível. É claro. Quem chegar aqui já vai ver alguma coisa bem diferente. As pessoas, eu digo o seguinte, não reclame, ajude, porque o governo está tentando fazer a sua parte. Olha para você ver, nós estamos na décima edição, achou o Rural Copavel, está na trigésima quarta, são 34 anos. Jamais nós vamos compará-los agora. Mas a tendência só é crescer. Agora, existe assim, Tony, é uma das manifestações nossas que é para melhorar. Por exemplo, a estrutura está ótima, está crescendo, estamos bem, mas precisamos melhorar. Na questão dos terrenos, para passar para as empresas, para construir suas estruturas fixas, físicas, para poder, não ter muito investimento. porque hoje está um absurdo os valores dos estandes móveis. Então, nós temos que ter estrutura física igual as outras feiras, igual a Grishow, igual a Show Rural Copavel, mas nós estamos na busca. Somos parceiros desde o início, já me coloquei à disposição, colocamos à disposição os temas cooperativos e as empresas. Então, a melhoria é visível sim, temos que elogiar. Reclamar menos, elogiar e ajudar mais. Está certo então, vou te liberar aqui, Salatão. Uma boa feira para as cooperativas, a expectativa da organização de ultrapassar os R$ 2,6 bilhões. Existe uma meta das cooperativas? Tem alguma coisa nesse sentido aí? De negócios? As nossas cooperativas, elas vieram para somar. Você sabe que nós estamos vivendo um momento do país, entendeu? falta de ajuste. Nós temos um problema em Rondônia que vai faltar armazéns para armazenagem do milho. A produção está crescendo muito. Apesar do preço ainda baixo da soja, do milho e do gado, os rondonienses acreditam muito nas potencialidades. Eu quero crer que iremos ultrapassar, com segurança. parece-me que já fizeram uma projeção de 250 mil visitantes, tem 600 empresas e tem aí entidades, todas parceiras aqui do agro. Queremos crer que ultrapasse isso. Vamos ser otimistas, porque o país não tem espaço para pessimismo, apesar de tudo que está acontecendo. Mas nós temos que pedir aos nossos governantes que olhem para o setor produtivo, olhem para o agro, porque é ele que coloca o alimento à mesa dos cidadãos. é ele que é a mola propulsora do desenvolvimento do país, que exporta para outros países que nós precisamos levar a comida à mesa do cidadão. É isso aí. Obrigado, Salatiel. Se a gente sair daqui agora e for lá no estande da OCB, tem um cafezinho lá? Tem café, tem água, tem energético, tem bala doce, tem água gelada. Bom. Do que tem lá não falta nada, Tore. Beleza, então. Gente, um abraço. Obrigado, Vácio. Obrigado, Tone. Obrigado a todos. Continue aí no Rural Cast Show que você vai ficar por dentro. Eu acredito que vocês vão divulgar aqui números, até preços, entendeu? É bom pegar essas informações da nossa agricultura. Sucesso para vocês e você que está nos assistindo, venha para Rondônia Rural Show. Hoje é o primeiro dia, é de 22 a 27. Esse ano é diferente, né, Tone? Também tem shows. Tem shows, Exatamente. Estou convidando aí para os shows também, o entretenimento é bom, porque ninguém... Ninguém é de ferro. Só trabalhar, né, Tore? Vamos ter um pouco de lazer também. Um abraço, Deus abençoe vocês, toda a imprensa aqui, em nome de vocês, cumprimentá-los e parabenizá-los. Vocês têm um papel fundamental que é levar as informações. Parabéns. Eu considero vocês o quarto poder. Obrigado. Um abraço e Deus abençoe a todos. É isso aí. Obrigado, obrigado, Salatiel. A gente vai... Vai dar uma paradinha aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Temos muito mais coisa acontecendo nesse primeiro dia, né? Agora só são nove e meia da manhã, daqui a pouquinho dez horas da abertura oficial e aí a gente volta daqui a pouco trazendo mais detalhes e quem sabe, né, conversando com você depois, viu, Salatiel? Mais tarde, durante a semana, para ver como é que está essa... Hoje é só o primeiro dia, né? Exatamente. Muita coisa. Hein, Tone? Só para encerrar aqui, desculpa aí. Nós estamos com um projeto agora aqui no Rondônia Rural Show Somos Cop. Que projeto é esse? É onde nós queremos inserir essa marca nos nossos produtos, nas nossas cooperativas. Então, nesse projeto, nós queremos que você, que produz através das cooperativas, coloque essa logo. Somos Cop. É isso aí. A gente volta daqui a pouquinho na décima Rural Show com a rede de sites mostrando o primeiro dia e todos os dias desta décima Rural Show. Voltamos daqui a pouquinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto